Aí, roda de novo, roda de novo aqui, aumenta um pouco Aí, quero ver todos os back pro alto, todas as bundas chegando no front Quem não conhece já escutou, quem não conhece coloca o capacete Gráfico tá tremendo até umas horas, viu? É Rugal061, caralho, respeita Então cola aqui no baile, que é só menino bom Depois que eu te botar, eu já volto pro plantão Então cola aqui em casa, vai rolar penetração Na dois, fode na banheira, depois parte pro bailão Cadê o tambor, caralho, surra o galo tá no toque Bagulho quebra vidro, pô, chama, chama, chama Então sarra no fuzil, sarra na minha glock Pente estendido, já já cala a xilicórica Pente estendido, já já cala a xilicórica Pente estendido, já já cala a xilicórica Safada, bandida, vai brotar no bailão Doida pra sentar na pica Tarada, patatrícia Vai sentar pro Rugal, faz ménage com as amigas Safada, bandida Vai brotar no bailão, doida pra sentar na pica Tarada, patatrícia Vai sentar pro magrão, faz ménage com as amigas Se não conhece, coloca o capacete Grave tá tremendo até umas horas, viu? É Rugal 061, caralho, respeita, porra Aí, tá bom, que mais, caralho? Tô correndo, cê chora muito, viu? Deixa quecado na caixa, é postal 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 Então cola aqui no baile Que é só menino bom Depois que eu te botar Eu já volto pro plantão Então cola aqui em casa Vai rolar penetração Nós dois fode na banheira Depois parte pro bailão Cadê o tambor, caralho? Surrugal tá no toque Bagulho quebra vidro, porra Chama, chama, chama E então sarra no fuzil Sarra na minha glock Pente estendido, já já cala a xilicórica Pente estendido, já já cala a xilicórica Pente estendido, já já cala a xilicórica Safada, bandida Vai brotar no bailão Doida pra sentar na bica Tarada, patatrícia Vai sentar pro rugal Faz homenagem com as amigas Safada, bandida Vai brotar no bailão Doida pra sentar na bica Tarada, patatrícia Vai sentar pro magrão Faz homenagem com as amigas Ah! Ah!